Ah, tá certo, tá certo. Nós estávamos tocando, o cara era dono do mercado, até já faleceu também, já morreu. O Caibaté foi vereador lá em Alvorado, ele foi vereador lá. E aí estava o meu neto, que era o baterista, e o guitarrista, que é o júnior da época. E eles estavam dentro do ônibus, e eu não sei se eles mexeram com os caras que estavam passando. Os caras da vila, imagina, quatro, cinco caras estavam ali. Ah, daí eles viram o galo. Foi bom que o Eliano me lembrou essa passagem aí. E aí daqui a pouco, os guris são muito metidos, saíram pra rua e estão ferrados. Aí eles dizem, ó, os guris estão brigando lá fora, o júnior e o júnior, mas estavam debaixo do mau tempo lá. Aí eu saí, foi a vez que eu tive que usar a arma, né? Então eu cheguei e dei-lhe um tiro. Só que eu dei um tiro pra cima, e perto do ouvido do guitarrista, ele disse, quase me matou, desgraçado. Porque faz não sei quantos anos o meu ouvido tá atinindo até hoje. E quando deu o estampido, aquela tigrada desapareceram. Vazaram. Vazaram. E foi a nossa sorte. Imagina, a gente tem que dar um tiro pra derrubar o vivente. O primeiro já deu pra separar. Mas só que o júnior nunca mais esqueceu. Tá até hoje o estampido da bala no ouvido do guitarrista. Até hoje, tá atinindo. Não, mas foi meu olhando me contado essa aí. Que loucura, cara. Ah, acontece na hora, né? Aconteceu. É essa. Mas outra eu não me lembro, né? Ah, mas bom foi. Uma aí só. Coisa boa. Foi resolvido na hora, né? Tudo resolvido. Não se resolva com um revólver, mas não. Na hora, mas não. Imagina. Tá louco. Tá louco. Tchau.